Música O MTSESC TV está começando e no programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a música. O projeto Sonora Brasil, através do SESC Mato Grosso, produziu um lindo documentário que exalta e conta um pouco sobre a história de uma personalidade muito importante para a música em nosso estado, Zumira Canavarros. E para isso contou com a participação de mulheres muito talentosas e que se destacam na cena musical do estado. Confira! Através do tema Líricas Femininas, o Sonora Brasil busca dar visibilidade à produção das mulheres, que por muito tempo foi pouco reconhecida. E não é de hoje que as mulheres buscam esse protagonismo. Um exemplo foi Zumira Canavarros, grande artista, que foi compositora e dramaturga que teve um importante papel no desenvolvimento cultural. Nas próximas apresentações, as intérpretes Bibiana Braganiolo, Yasmin Medeiros, Samara Polini e a regente Flávia Vieira, reafirmam a importância da presença feminina no desenvolvimento cultural. Música Música Amém. 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 Nascida no ano de 1895, Zumira começou a compor e a escrever peças de teatro ainda na adolescência E durante toda a sua vida ela tocou piano e violino Suas composições falam de amor, de relacionamentos e de aspectos do cotidiano da cidade A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Nós somos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Sim, nós somos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Sim, nós somos enfermeiras e, se for preciso, manejamos o canhão. Não afronta de ninguém, nós, as mulheres, vamos lutar também. Cada brasileiro representa um fuzil para defender a pátria amada Brasil. Música Ela atuou também no teatro, rádio, cinema e até na organização dos carnavais cuiabanos. Dotada de uma capacidade artística e intelectual admirável, Zumira deixou um extenso acervo de obras, que hoje são referência para diversas artistas. Então, eu sou Flávia, Flávia Vieira Pereira, assino como Flávia Vieira. Sou professora do Departamento de Artes da UFMT e estou em Cuiabá desde 2002. Minha graduação foi no Rio de Janeiro, na UFRJ. Eu comecei fazendo bacharelado em piano com a professora Miriam Ramos. Depois eu fiz a regência, puxei o bacharelado em regência. E aí eu já sabia que eu queria cair para essa área da regência e comecei a me especializar. Fiz cursos no exterior, fiz na Itália, fiz na Alemanha. E depois eu vim para uma carreira acadêmica. E aí fui fazer mestrado na Unirio e doutorado na USP. A mulher vem conquistando seus espaços e entrando em todos os setores, saindo de um papel secundário para um papel protagonista na sociedade. Porém, nós ainda somos minoria. Se nós levamos para o campo da música, são poucas mulheres em relação aos homens. Se a gente olhar nos cursos de música, as mulheres são minoria. As compositoras não são tocadas. Os intérpretes, instrumentistas ou orquestras não tocam as mulheres compositoras. Então, a gente tem todas essas questões que são históricas, mas que a gente vem ao longo do tempo também rompendo e vencendo essas barreiras. Então, eu venho fazendo esse trabalho e colocando a presença feminina ao longo desses 20 anos dentro desses espaços, em Cuiabá, em Mato Grosso, procurando estimular também que outras mulheres, que outras meninas queiram partir para a música, para a regência, com os mesmos direitos e com as mesmas oportunidades. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. 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 Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso.